Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Dorin, terapeuta multidimensional orientador espiritual e médio e também canalizador da Mesa Cósmica Cigana. Hoje, gente, com uma pessoa maravilhosa aí, a Tânia Lee, veio trazer para a gente o ar da sua graça aqui. Boa tarde, Tânia. Seja bem-vindo à TV Galáctica. Boa tarde, gente. Boa tarde, Dorin. Boa tarde, Karen. Boa tarde, da TV Galáctica. Boa tarde, todo mundo. Sou fã do canal, adoro vocês. Estou aqui toda hora assistindo o live e, para mim, é uma alegria estar aqui com vocês também para compartilhar um pouquinho sobre a numerologia. Eu trabalho com numerologia cabalística, que vem da cabala, e é isso que a gente vai falar um pouquinho de hoje, o que está acontecendo no planeta, com o Brasil, principalmente, o que dizem nos números, né? Sobre tudo o que a gente está passando aqui. Aumentando um pouco aqui, que eu não estava te escutando. Agora estou. Eu acho que o meu também está meio baixo, Dorin, peraí. Também está um pouquinho... Ao vivo é assim mesmo, o pessoal já está acostumado já, já sabe que... A gente faz ao vivo aqui, não tem, não tem, não tem, não dá para responder nada, né, Dorin? Aqui é direto. Opa! Tudo bom? Ô, Tânia, e como isso entrou na sua vida, essa numerologia aí? A Dorin foi muito interessante, né? Eu trabalhava no mundo corporativo, era diretora de RH, uma consultora, enfim, tive uma imobiliária com uma parceira, enfim, né? E sempre gostei de estudar esoterismo, ciências ocultas, sempre gostei dessa questão mais espiritualista, mas eu estudava tudo isso de forma... Quando eu tinha tempo, né? E aí depois eu descobri, com a numerologia que eu avalii, eu mandei fazer meu mapa numerológico alguns anos atrás, e me foi revelado que eu devia seguir esse caminho como numeróloga, que era um dos donos que eu tinha com os números, né? E aí eu larguei o mundo corporativo, deixei toda essa vida aprisionada, né? Porque a gente trabalha dentro do mundo corporativo há mais de, às vezes, até 15 horas por dia, você não vê família, não vê nada, às vezes, e eu comecei a me cansar dessa vida, né? Dessa vida meio na Matrix. Até que eu, quando eu fiz o meu mapa, estava lá. E eu falei, então tá bom, né? Então, já que o meu mapa numerológico está falando isso, meu estudo, meu nome, né? Minha data de nascimento, que é o que a gente trabalha. Análise de nome, né? Principalmente. E aí eu deixei o mundo corporativo no passado e entrei de cabeça aqui na numerologia, me profissionalizei, fiz cursos como profissional mesmo na área. Até hoje a gente estuda, né? Cabala, não pode deixar de estudar nunca. E eu tenho duas formações aí como profissional e a gente está atendendo as pessoas, né? Através do escudo, dos seus nomes, data de nascimento, tentando orientar. E a gente sabe que a gente está numa fase no planeta onde não existe mais guru, né? Onde cada um já tem o conhecimento dentro de si, tem que ser revelado e você vai com essa mochila de conhecimento fazer as suas coisas, né? Seguir a tua vida. E a propósito do trabalho que a gente faz aqui, que a gente procura fazer isso, ensinar as pessoas, orientar, para que elas sejam as suas próprias gurus, né? A gente não tem esse título e nem jamais quero ter, né? A gente tem que orientar e cada um segue do seu caminho. É, inclusive, Edu, eu queria que você explicasse para a pessoa, para o pessoal, porque eles pensam que a cabala, é a cabala negra que o pessoal está imaginando agora. Se você explicasse direitinho, cabala e cabal. É a cabal negra. Porque a gente não escuta cabala, ela já fica meio assustada. Então, é bom que você esclarece isso. Não, é porque muitas pessoas, eu mesmo falava cabala negra. Aí, a Cris de Pascoal falou, Dorin, não é cabala negra. É cabal? É cabal. Esse é o certo. Então, eu queria que você aproveitasse e explicasse para as pessoas, porque elas ficam... Como eu errei e eu estou aqui para aprender sempre, eu queria que você explicasse também para o pessoal, por favor. É, vamos lá, gente. Primeiro, a gente vai na etipologia da palavra, o que significa cabala, né? Se a gente pegar no hebraico, né? Que é a origem do trabalho da gente. A gente faz o trabalho baseado nas 22 letras sagradas do alfabeto hebraico. E cabala quer dizer receber a luz do conhecimento, né? A transmissão do conhecimento oral e conhecimento milenar que estão dentro dos livros sagrados, da Torá, da Bíblia. Então, a gente... A cabala tem essa característica, né? De revelar a luz do conhecimento através de algumas ciências, né? A numerologia é uma delas, a astrologia, o tarô. Então, tudo que existe de místico nos livros sagrados está dentro da cabala, os rituais, né? Então, a gente usa toda essa força de como opera o universo através dessas ciências e a gente chama de cabala, né? E, claro, a gente está no universo dual, as pessoas com esse conhecimento podem inverter todos os símbolos e todas as ciências para o mal, né? E aí é onde o Dorin falou que é a cabala, né? Que é o uso da cabala mais invertida, voltada para o ego, para o mal, para o domínio, né? A gente vê muito isso quando Hitler, né? Usou todos os significados da cabala de maneira invertida, né? Então, é assim que a gente, a grosso modo, pode explicar aqui, de forma resumida, o que é cabala, né? Não é uma religião, ela vem aí de um conhecimento muito antigo, milenar, está sistematizada dentro da comunidade judaica, né? Mas não é uma religião, é um conhecimento mesmo, né? Você está com o seu computador ligado ou o celular ligado junto? Porque está dando eco. Ah, deixa eu desligar, eu acho que é o celular, Dorin, espera aí. É, porque se você estiver no celular, no YouTube, está dando eco. Desliguei, desliguei. Vê se melhorou. Melhorou, agora melhorou. Legal. Deu para pegar, Dorin? Deu, deu para pegar, sim. Deu para pegar porque as pessoas ficam em dúvida, porque a maioria pergunta assim, o que é cabala negra? Então, você deixou bem claro que é o cabal, né? Que é os magos negros, que é outra frequência, não tem nada a ver com o que você trabalha. Zero. É muito importante, porque as pessoas têm as dúvidas, né? Sim, e assim, essas forças, né, ou essas ciências que a gente conhece, como Barô, Acana, Neurologia, Estimologia, tudo vem da cabala, mas depende da pessoa que está operando esse conhecimento, né? Então, assim, o conhecimento, ele está aberto, tanto para o bem como para o mal, né? Vai do ser humano fazer o uso disso da forma que está o seu nível de consciência, né? Entendi. Então, a gente vê isso no planeta, as coisas que a gente está passando agora, até a gente está entrando falando um pouquinho da questão da pandemia, mas de forma acadêmica, né? Analítica. Sem religião, sem político, mas a gente acaba mesmo pincelando um pouco de tudo isso. Então, a gente, como profissional nessa área, a gente transforma as letras em números, que para nós não é exatamente número, são acanos, né, pela numerologia cabalística, e acano é o portador do conhecimento, né? O que aquele número revela quando a gente aplica uma série de equações matemáticas dentro do nome, dentro do... Seja qual o nome que for, nome de pessoa, de país, tudo que envolve o ser humano nas suas maiores e mais atividades diversas, a gente pode medir com a numerologia cabalística. Entender, através dos números, o significado que está oculto ali dentro daquele nome, né? Dentro daquele nome, dentro daquele período. Então, a numerologia, ela vai muito além, né? A gente não fica preso só para mapas numerológicos. Você pode analisar tudo pelos números, né? E é isso que a gente tenta fazer, e é isso que a gente faz aqui como profissional, e trabalhando e orientando as pessoas, né? Então, o que a gente viu aqui dentro do estudo que eu fiz aqui para vocês, para revelar, né? Para mostrar com um olhar mais científico, pela cabala, pela numerologia, o que está acontecendo aí com o Brasil, né? Com relação ao nome Brasil, a gente analisou, eu analisei esse nome Brasil, o nome do nosso país, com algumas questões históricas, né? Que aconteceram dentro da política, e também com o significado oculto que tem no nome Covid-19, né? Até legal a gente não ficar falando muito o nome desse vírus, né? Eles vão contar live se você falar muito, viu? Ah, é? Então tá bom. É, se derrubou, tá? Tá bom. Então, assim, é legal a gente não falar nome. É. Esse vento forte, né? Que está aí, né? Vento forte que está aí. Esse bichinho que está aí, né? Todo mundo fala. É o vento forte. Todo mundo está acostumado aqui na TV Galá. Então, esse vento forte aí é bom a gente não ficar falando, nem chamando, porque o nome tem um poder. Na hora que você fala com esse... Fala com qualquer nome, seja o seu, seja do vento forte, você se conecta com determinados padrões de força, né? Então, por isso que é legal a gente colocar apelido até nesse vento forte, né? Eu coloco muito apelido. Eu não falo mesmo para não me conectar, né? Então, gente, o que eu fiz aqui? Eu fiz aqui rapidinho para mostrar para vocês alguns significados. A gente já começa a falar do significado do ano de 2020. E a gente fez uma conta aqui reduzida, né? 2020, 2 mais 2, que vai dar o 4, que é o ano 4 que o planeta está passando agora. E se a gente desmembrar esse número 4, 1 mais 3, que na numerologia que dá 1, 13, o que a gente vê, o que está acontecendo no mundo, né? Com relação a esse ano 4. Não só a numerologia, mas a astrologia, todos falam que a gente está vivendo um ano de justiça, né? Então, a gente vê que o planeta Terra chama de... Ótimo, carca, vamos ver. É vento forte, tá? Então, aí, quando eu falo vento forte, vocês já sabem o que é. Então, a gente vê que o planeta em si, não só o Brasil, a gente está cometido aí por questões de injustiça que a gente cometeu com o planeta e a gente está reverberando isso na nossa vida na atualidade, né? Primeiro, eu fiz essa análise muito rápida do ano de 2020, para a gente entrar no que está acontecendo com o Brasil, né? O nome do nosso país aqui, né? Então, quando a gente faz o seguinte, a gente converte, né, os nomes, como eu falei para vocês, em números, né? Então, se a gente pegar o nome Brasil e fazer uma conta para a gente... Uma conta técnica aqui, tá? Eu vou me aprofundar porque não é objetivo, é só para revelar o que está aqui. A gente chama isso de triângulo do nome, que são arcanos aqui, todos os nomes são arcanos, né? Que eles, combinados de alguma maneira, revelam nos conhecimentos. E a gente vê que o nome do nosso país tem uma sequência de 4x4x4 que a gente fala pela numerologia que são obstáculos no nome, né? Que tem a ver com problemas de disciplina, com problemas de concretização, e é isso que a gente está passando agora no Brasil, né? E logo abaixo da letra aqui do país, aqui, a gente pode ver dois arcanos 13, né? O arcano da transformação, da morte, e a morte não tem a ver com a morte física, a transformação é mais profunda, né? E aí, gente, outra curiosidade bastante interessante que eu vi aqui, se a gente ia pegar a Constituição, quando foi promulgada a primeira Constituição do Brasil em 88, foi no dia... O que vocês estão vendo aí? Aqui, acho que está melhor. Peraí. Então, a gente viu aqui, ó, se vocês procurarem ela no Google, a Constituição do Brasil, ela foi promulgada no dia 5 do 10 de 88. Na numerologia cabalística, a data é muito importante que ela define o destino da pessoa, o destino do país, o destino de uma nação, né? E que número que a gente chegou, reduzindo essa data, que destino o Brasil tem, que estrada ele veio com essa Constituição? Fazendo a soma reduzida dos números da data dessa promulgação da Constituição, a gente chega num único algarismo que é o número 5 aqui, né? Que é o número 5, né? O 32, que eu reduzi, 3 mais 2, que vai dar o número 5. E o que que significa isso na numerologia cabalística? O 5, pra gente, ele pode ser, é uma energia que o país tem de versatilidade, que a gente sabe que o Brasil tem, diversificado, né? Essa versatilidade, mas ao mesmo tempo, é uma energia que pode dar instabilidade emocional, se ele estiver na questão oposta, né? Então, o que que a gente já vê só com essas duas questões, né? O nome Brasil e a data da Constituição da nossa Carta Magna, né? Deixa eu somar um balinho da batida ali. O que que a gente viu, né? Nisso da... Tem vontade, né? O que que viu? Que a gente, como povo, como nação, a gente já tem essas dificuldades de disciplina, de concretude, né? Que o Brasil vai, 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 e a gente nunca vai, né? Então, a gente tá indo, tá indo como nação e daqui a pouco acontece alguma coisa, desestabiliza tudo isso, né? E a base de força do nome do Brasil, que é a nossa força, é o amor, né? Então, o que que a gente vê como nação? Que a gente vai passar por tudo isso através do amor, que é a força do nome que o nosso país tem, mas a gente vai passar algumas dificuldades com relação à disciplina, né? Com concretude e transformações mais dolorosas. E agora, o mais interessante, se a gente colocar o Brasil com o Z, né? Que aí eu fiz outro estudo, é muito bacana porque você some essas sequências negativas, obstáculos, né? Vamos dizer que Brasil com o Z é muito melhor, viu, gente? Muito melhor. Você vê que o triângulo aqui, os arcanos estão todos positivos e a gente tem aqui o número final da base desse nome Brasil, que é a liderança. Então, aqui tem alguns arcanos ocultos que falam de estabilidade financeira, de dinheiro, né? O 22 aqui, o Brasil diplomático, né? Que veio aqui para poder fazer a parte de diplomacia no planeta inteiro. E soberano, que é o 1, né? Então, a gente vê que tudo que envolve a numerologia e a gente desconfia, não, tem praticamente com certeza que tudo é pensado pela numerologia, né? Principalmente na política. Eles devem usar bastante, né? A questão da numerologia para, inclusive, fazer nomes, né? De políticos, etc. Então, o que a gente viu, né? Existe mesmo uma energia de instabilidade no país que vem aí da data da Constituição que a gente tem. Então, a chave para reverter a instabilidade aí é o amor, a cooperação e o jogo de cintura que o brasileiro tem. Então, a gente tem aí essas três chaves para poder sair desse momento que a gente está passando e o que a gente tem visto é a gente está vibrando no oposto, né? A gente vê uma guerra horrível na internet e ninguém pode se manifestar e falar o que tem se você já apedrejar, né? Ou se você tem uma questão política X, o outro vem para cima de você e quer te matar, né? Então, quer dizer, a gente está numa energia oposta. Enquanto a gente estiver nessa energia oposta, a gente vai passar por problemas de transformações profundas que estão acontecendo aí, né? E se a gente pegar, gente, olha que interessante, a gente falou de Brasil, né? Um pouco do Brasil que aconteceu quando a gente teve a data da Constituição prolongada e agora o que acontece com o nome do vento aí, né? Do vento forte que a gente está passando aí. O que é legal aqui porque a gente vai falar que é codificado isso. O que a gente faz no número de agentes? A gente decodifica palavras, né? E números. E o que acontece aqui? Eu peguei o nome do vento forte, né? Vocês estão vendo aí o vento forte. Aqui o ventinho forte. Deixa eu ver se eu consigo aparecer aqui para vocês. Isso aqui está mostrando melhor. Vou ver um pouquinho. Acho que se para assim fica melhor. Tá. Então, o que acontece? O vento forte, né? Eu peguei as letras do vento forte e a gente transformou em números. Então, cada letra equivale a um número dentro de uma tabela que a gente trabalha na numerologia cabalística, né? E a gente reduziu para descobrir o significado desse vento forte. Então, se a gente pegar a palavra inteira do vento forte, vai dar algo 3, né? Aqui. O que você está vendo aí, Dorinho? Está vendo? Só uma pergunta. Não caiu, né? Porque aqui, olha, parece brincadeira. O computador desligou. Desligou sozinho. Não caiu, né, pessoal? Acho que não. Acho que chegou. Para mim, estava normal. Caiu aí, mas... É que a gente está mexendo... Desligou o computador. Você não está entendendo. Desligou o computador. Nossa, meu Deus. Não caiu a live. Não, mas a gente consegue, Dorinho. Até lá, a gente vai conseguir. Só catei. Vamos juntos, né? Tá bom, então. Obrigado. Então, o que acontece, gente? Quando eu peguei o nome da palavra inteira forte e converti, a gente descobriu alguns números ocultos nesse nome. E o que esses números significam para a gente, para a humanidade, né? E aí, eu chego, aí é uma conclusão minha como cientista da numerologia, isso é uma opinião minha, minha, gente, que tudo é usado na numerologia, inclusive, para fazer nome do vento forte, né? Existe, claro, uma energia que a gente acabou falando que tem a cabala, que foi o que eu expliquei, e tem o cabal, né? Então, eles usam mesmo esse significado do cabal, que é o universo da luz, até para criar nome, né? Então, o que acontece dentro desse nome, o que está oculto aqui dentro pelos números sagrados da numerologia aqui? Então, é um nome que expande, que tem o número 3 aqui, quando a gente faz a soma reduzida dele, tirando 19, né? Eu não coloquei 19, só foi com as letras, vai dar o número 3, e o 3 aqui tem a ver com expansão, sociabilidade, expandir, né? Difundir. Essa é a função desse nome. Difundir o quê? Se a gente pegar esse 3 que veio daqui, mais o 19 reduzido, 1 mais 9, esse 3 que está aqui, eu joguei para essa equação matemática, reduzir o 1, e o 9 que vem do 19, que dá o número 13. Olha só o 13 aqui, a morte, a transformação, e se a gente reduzir esse 13, 1 mais 3, vai dar 4, né? Então, vocês veem nesse conjunto de nome, nesse conjunto de números que tem nesse nome, ele veio expandir, se espalhar, trazendo o quê? Para o mundo, transformação e também energia de morte, que a gente viu que está acontecendo, mas o convite aqui é transformação, gente. Não vamos ficar com essa questão da morte na cabeça, não, porque é isso que às vezes ia acabar o quê, né? E não é isso. Está convidando para que a gente mude a nossa conduta com relação ao planeta, que a gente seja justo, porque o 19, na numerologia cabalística, a gente remete a uma dívida kármica, a uma questão kármica 19, que tem a ver com injustiças, então, injustiças que a gente fez com o planeta, que reverbera a gente nas transformações profundas, que é o número 13, e a gente vai sair disso com disciplina, né? Que é o 4. Então, tem muita coisa oculta quando a gente transforma todas essas questões em números, e que se a gente tem um olhar científico, né, que é o que a numerologia cabalística propõe, um olhar científico através das equações matemáticas, a gente se encontra aí com Deus, né, o significado profundo de tudo, de todas as coisas, a gente olha isso, tem isso olhado pela numerologia cabalística, e a gente vê realmente que tudo bate, né, quando a gente transforma tudo isso em números, palavras, e eventos, datas, tudo tem sentido, né? Então, foram algumas curiosidades que eu quis, hoje aqui, repartir com vocês, dentro desse estudo, para vocês verem que é muito interessante, então, a gente pode usar tanto a sabedoria para o bem, que é o caso que a gente faz aqui na TV Galáctica, né, com vocês e com as pessoas, ou se a pessoa tiver esse conhecimento profundo ou oculto, ela pode usar para o mal, fazendo o nome de, até de eventos fortes, né, como eu mostrei aqui para vocês, né? Bom, é isso, Dari. Você já está adorando tudo isso, viu? Oi? Adorando tudo isso que você está falando aí. E o meu, o que que cai? Faz o meu aí, já que está na mão. Vamos ver o Dorinho aqui, pera, deixa eu escrever aqui na, vou fazer na mão, hein, Dorinho, olha lá, hein? Opa, isso aí. Ah, eles sabem que faz ao vivo aqui, hein? Vamos lá, Dorinho. Vamos ver aqui. Vou pegar a calculadora, hein, Dorinho, pera aí. Você quer o meu nome mesmo? Se você quiser abrir, você está afim de abrir, coloca lá em casa. pode colocar Wagner e Dorinho, dá para colocar os dois ou só Dorinho? Você que sabe. Não, dá para colocar Wagner e Dorinho, pera aí. Vou pegar uma folha maior. Opa, está vendo aí, pessoal? Quem sabe faz ao vivo. Está vendo agora? Ela vai fazer para mim ao vivo. Estão pensando aqui, vamos que vamos, né? Vamos lá. Eu passo o café. Gente, a Karen já deixou o café no jeito lá para ela. Ô, Karen, já fiz tudo, já estava com açúcar, pó, tudo. Fala lá. Wagner Dorinho. É com M, Dorinho? É com M. Com M de Maria. Maria, minha mãe. Estive errado, então, para vocês. Wagner Dorinho. É grande, ela tem, ela tem, Wagner Dorinho. Vamos ver aqui, vai ver. Vamos lá, Dorinho. Deixa eu ver a situação. Fala a minha situação aí. Vamos ver a situação do Dorinho aqui, deixa eu ver aqui. Seis, um, dois, cinco, cinco, dois, quatro, quatro, sete, dois, quatorze. O Dorinho, você tem uma sequência legal nesse nome, viu? Não apareceu sequência negativa, não. Opa, está escutando? Olha lá, está bem legal, assim, aqui eu tenho que fazer uma série de cálculos aqui. Frequência positiva. É, o seu está bem legal, você não tem obstáculo, não, com esse nome, olha. está vendo? O triângulo de Arcano está limpinho, assim, quando tem alguma negativa, eu falo aqui. E a base de força desse nome é a comunicação. Olha, que legal, eu venho aqui, você vê? Espera aí, espera aí que você vai, não explica agora não, deixa ela ver. Olha aqui, ela explicando o meu nome, ela vai, pode falar agora, Tânia, a Karen está aqui. Oi, Karen, querida. Oi, amor, tudo bom? Tudo bom. Gratidão pela oportunidade. A gente converteu o nome do Wagner Dorin, é o Wagner Dorin, mas não é o nome dele de nascimento, não é? Não sei, é seu nome de nascimento ou seu nome de... O meu nome de nascimento é Wagner, Dorin é o nome artístico, é o nome do cigano, espiritual. Ah, então, a gente chama isso de nome cabalinho, não é? É o seu nome artístico, de projeção. E aqui no conjunto de números são marcanos interessantes, como eu falei, cada número marcando, e ele resulta no número 3 no final aqui, que é o poder da comunicação, da expressão. Então, a base desse nome é de expansão, Dorin, um nome escolhido, se não fez... Só veio o Karen Rodrigues, que é a que eu uso. Eu vou deixar ela aqui, vou passar o café. Vamos lá, espera aí, vamos lá. Karen, o K, M, o Karen Rodrigues, com Z. Espera aí que eu vou pegar um papel, eu vou fazer grande. Tá. Repete aí, Karen. Karen com K, M, Karen Rodrigues, com Z. Karen Rodrigues, né? É, com Z. Só que eu não vou dar o nome completo, porque o meu nome é gigante. A gente faz o privado depois, tem problema. Vamos ver aqui qual que é a base de força. Rodrigues com Z. É. Vamos ver aqui o da Karen, espera aí. Karen com M, né? Com M de navio. M de navio, não é M de Maria, né? Karen, é. Ah, espera aí, deixa eu só arrumar aqui, Karen, tem que ter feito com M. Karen Rodrigues. Deixa eu ver aqui. depois estão perguntando para você o que que é o 1111. Depois você responde. É, essa pergunta, né? 1, 2, G, G, 3, 1, 6, 5, 7. Aqui, 5. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar você de novo aqui, peraí. Cadê a Karen? Chameu, tá? Tá onde, tá? Estou aqui. Eu, mas eu não tô te vendo, agora eu tô. Karen, olha lá, o seu triângulo também, ó. Não tem nada, não tem obstáculo no meio do nome e a intuição, o poder feminino que é a base do teu nome. Intuição, o poder feminino, conexão com o consagrado feminino que é a base desse nome. Olha que legal, número 2. Dá 2, afinal, que é o arcano da 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 deixa eu pegar ele aqui, eu tô com eles aqui. Todo nome, ele tem uma base de força que sustenta ele, né? Pelo menos. Deixa eu pegar o arcano sagrado aqui. E a gente trabalha com a energia do arcano mesmo, é a papisa. Então, a base de força da Karen é essa coisa linda aqui, ó. Aqui, é a papisa. É a papisa. Energia do 2. Olha que legal. É a base de força desse nome que você tem. O meu nome de nascimento é Tatiana e eu uso Tânia por causa da numerologia, eu mudei por causa disso, né? Entendi. E esse número é bom ou eu tenho que mudar alguma coisa? Ah, não, o que eu tô fazendo aqui é muito superficial, né? A gente faz outras análises pra ver se precisa mudar, mas basicamente a gente trabalha com o nome de nascimento da pessoa, que é a base do trabalho. nome de nascimento e assinatura, porque assinatura é um portal. Assim como a gente tem os pontos riscados na Umbanda, né? Elas têm os pontos riscados, que são portais, a gente vê também o trabalho na assinatura. Às vezes, a gente precisa mudar a assinatura das pessoas pra ajustar o portal, né? A minha amiga Nanda Meirelles, ela que deu o nome Galáctica com dois L's. Ah, então ela deve ter... Ela estudou pra fazer isso no menor lugar? Sim, ela dá de presente sempre pra mim, pro Dorinho, mapa numerológico todo ano, ela dá de presente quando a gente muda. Ah, então ela deve ter pensado mesmo no nome, né? Vou deixar vocês aí. Gratidão. O pessoal tá perguntando aí dos portais. O legal, sabe o que que é? É que na cartomancia, como eu chamo cartomancia, o três é sorte, o dois é que sempre dá a segunda chance, e é verdade, o dois, minha mulher, sempre dá uma chance. O três, eu tenho sorte. É delicada, né? O dois tem a ver com a força do feminino, né? Delicadeza, nutrir, cuidado. E você falou na parte espiritual, a parte espiritual eu fazia tudo com sete antes, depois eu mudei pra oito, aí o meu guardião falou assim, você tem que colocar tudo nove, aí começou a ser nove. Inclusive, tem uma pergunta em cima, que eu acho que é o Osvaldo aqui, ele perguntou por que que tudo nele dá oito. Ah, mas depende, dá oito aonde, assim, na data de nascimento, no dia que ele nasceu, porque assim, a gente analisa muita coisa na numerologia, né? Eu vou falar pra ele perguntar de novo. Vamos lá, e tem um outro aqui, o Geraldo Oliveira, 11 e 11, sobre o 11 e 11. Ah, o 11 e 11, o 11, ele tá voltando pra expansão, pra intuição, né? Pra conexão com Deus, mas depende também onde ele cai, né? E quando a gente vai fazer o estudo completo da pessoa, se ele cai no ciclo de vida, ele quer dizer uma coisa, se ele cai no nome da pessoa, quando a gente soma, o nome inteiro é uma outra coisa, se cai no destino, também tem uma outra energia. Então, assim, a gente, as pessoas falam, ah, eu sou número tal, número tal, a gente não vê assim na numerologia, porque não é uma pessoa, você é o Dorinho que tá aí no ambiente da tua sala, mas você é o mesmo Dorinho, né? Mas quando você vai pra cozinha, você se comporta de forma diferente de como você tá na sala. E é assim que a gente vê os números, né? Onde eles caem em determinadas áreas, eles se comportam de maneira diferente em relação a uma pessoa, né? Isso é totalmente verdade. Deixa eu ver aqui. Tecnologia, saudações, Wagner, Caritânia, conheci a TV Galáctica essa semana, tentei colocar um dia a live de vocês e consegui, finalmente. Parabéns, legal. Obrigado, meu querido. Valeu, querido, um abraço. Wagner, deixa eu ver aqui as perguntas. Esse estudo dessa mestra me convenceu, ressoou com o meu coração. Olha que legal, José Augusto. Grande beijo no teu coração, mas eu não sou mestra não, eu sou só a Tânia. Cada um é seu guru, seu mestre, né? Mas gratidão, gratidão pelo carinho. Ó, pede pra ela fazer o do nosso presidente. Uou, eu fiz, gente, mas eu vou deixar o puto pra não gerar confusão, porque eu prefiro não mexer nessas energias, viu? No momento que a gente tá agora, eu fiz e... Deixa pra lá, não vou falar aqui não. Tá. Meu nome é Ricardo, sempre intuitivo, antes na área tecnologia dúvida, realmente o número 8 tem ligação com o infinito. Já tive sonhos ligados onde... O que que você fala sobre isso, Tânia? Assim, o 8, se você... Mas aí não é na numerologia, né? Tem outras sabedorias, e eu vou falar um pouco do que eu estudo, mas não tá dentro da numerologia metabalística. O 8, ele tem um movimento, né, do cima, do que tá abaixo, do que tá em cima é o mesmo que tá abaixo, a gente vai entrar um pouquinho no abstrime disso, né, no conhecimento hermético, e sim, tem a ver com o infinito, né? Tem a ver, mas a gente procura desmiuçar um pouco isso mais quando a gente tá estudando o nome da pessoa, né? Então, por exemplo, eu não posso usar o 8 pra mim, porque eu tenho questões cárnicas que, no meu nome, que acentua se eu usar o 8. Então, como o Dorin intuiu, ele usa o 9, então, provavelmente... Eu digo no financeiro, no financeiro, na 8. Isso eu queria desmistificar com vocês, não é todo mundo que pode usar o 8 no financeiro, porque ao invés de trazer justiça pro seu financeiro, você pode trazer injustiça, né? Então, não é tão simples assim, né? Eu não posso usar o 8 na hora do meu financeiro que dá problema, né? Eu sei que dá, né? Isso de forma técnica. Aham. Tem que aprofundar um pouquinho, né? Ô, Tânia, outra coisa, aqui o Wagner falou que sempre dá 3, ele vê o 3. Wagner, obrigada pela pergunta. É assim, a gente, como eu falei, a gente enxerga os números em determinadas áreas onde eles estão, e como eles se comportam. Então, assim, se você tem 3 no seu nome, na sua alma inteira, você deve ser um cara comunicativo, né? Ou expressivo. Ou você pode ter dificuldades na comunicação e na expressão, que pode te dar até problemas de relação e de afeto. Então, assim, é difícil, gente, a gente analisar um número só, porque a gente é uma pessoa e é assim que a gente olha a numerologia e a gente é várias coisas numa coisa só, num corpo só, né? Então, a gente tem determinados comportamentos de uma coisa e outra área. Então, depende, né? Otânia, é que nem a cartomancia, né? Você pega cada 2, significa uma coisa, se é pau, se é ouro. Exato. É igualzinho também a cabala, né? Depende muito do que vê o 8, né? Por exemplo, o 9 pode ser que, pra mim, em outras coisas, não vá dar certo, né? Então, a gente que trabalha com espiritualidade, principalmente, a grande maioria trabalha com 8, com 7, né? Mas eu já, com 7, com 9, mas depende da data de nascimento, depende do seu nome, né? Pra gente poder acertar, né? O trabalho, querida, você pode me achar no Instagram, aí, Tânia Li, Tânia Li, numerologia. Bom, querido, pode entrar em contato com a TV Galáctica, que a gente faz questão, a gente transmite o WhatsApp dela, também, se for o caso, passa o Instagram dela, porque essa live dela também, a gente vai lá, vai colocar no Instagram também, Instagram Wagner Dorin, TV Galáctica. Ah, fala com o Wagner, melhor mesmo, gente, porque, assim, eu não fico muito aberta na internet, eu trabalho muito, assim, por indicação, gostou, fala com outro, então, dificilmente vocês vão me ver, assim, com rede grande, né, eu prefiro mesmo que fale com o pessoal mesmo do TV Galáctica, melhor. O Alexandre, ele falou que ele, o oito, ele vem em placas, direto, o oito. É, o oito, ele tem a ver com justiça, injustiça, progresso, regresso, né, então, assim, eu acho interessante na hora que ele enxergar esse número, prestar atenção no que que ele tá pensando, no que ele tá sentindo nessa hora, né, e aí o universo dá o recado, né, ou é pra ele trabalhar as questões de justiça com ele, com outro, trabalhar bem em questão de dinheiro, ou ficar atento com as injustiças que ele tá passando, né, então, quando você vê número repetido, assim, presta atenção no que você tá sentindo e no que você tá pensando, né, pra você tentar desvendar esse oculto aí do número. Ah, o Everton, o Epict, eu vejo muito seis e nove, o que que significa? Bom, o seis da numerologia, ele tá voltado com o amor, amor ou paixões devastadoras, às vezes, né, então, não precisa ver, como eu falei, o que você tá sentindo na hora que você vê esses números, né, e tentar entender o que eles estão falando contigo. O nove tem a ver com espiritualidade, com magnetismo, né, com o arcano do Eremita, né, que o Dorin também sabe muito, aí também, de tarolho, de baralho, então, assim, a gente decodifica a numerologia com o tarolho e os nomes das letras, né, que vêm do alfabeto, basicamente, é a base do trabalho do desenho. O Dorin, quem quiser entender numerologia, eu indico esse livro aqui, ó, cara, muito bom. Ó, é, Número, Nome, Vida e Destino, da doutora Iara Marino, né? Nossa, que maravilha, Tânia. Tânia, os internautas deixaram perguntas aqui, vamos lá, primeira pergunta, qual a responsabilidade do Brasil frente aos acontecimentos? Ah, primeiro, a gente tem que desenvolver a flexibilidade, a versatilidade do povo que a gente tem, parar dessa coisa da gente ficar se matando, brigando, que é o que a gente está vendo muito na internet, né? unificar como povo, né? Então, a gente está desperdiçando energia, então, a gente tem a energia da criatividade e a energia da solidariedade, que é o 22, que aparece no nome do Brasil. E a gente, como povo, está indo ao oposto, né? Por isso que está um pouco mais difícil. Certo. A segunda pergunta, os acontecimentos estão relacionados com o karma do povo? Ah, tem a ver com a questão karma, que assim, que até o nome do vento aí que eu coloquei da 19, tem a ver com a questão kármica 19 na numerologia, que vai falar de injustiça que a gente cometeu com a gente, com os nossos irmãos e com o planeta, né? Uma hora isso ia reverberar na vida da gente, agora cabe a gente refletir e mudar a estrutura, né? Qual a vibração do nome Brasil com S e Brasil com Z? Ah, então, eu já coloquei, mas a gente repete aqui, quer ver? Eu acho que a pessoa, é porque eles mandaram agora, né? Então, eu tô... Vamos lá. Olha lá, Brasil com Z, com S, gente. Eu, particularmente, como numeróloga, eu queria meu Brasil com Z, não com S. Por quê? Brasil com Z é dessas sequências negativas, obstáculos de dificuldade de concretude, dificuldade com dinheiro, que é o que a gente passa como nação, né? E a gente tá sujeito aqui nesse nome pra transformações mais profundas, doloridas, né? E algumas instabilidades. Agora, se fosse Brasil com Z, você vai olhar esse triângulo limpo, ó. Você não tem obstáculo no nome, tem algumas sequências de nove que ajudam na questão financeira do país, de ir pra frente com dinheiro, né? Isso é soberano no planeta, né? Então, praticamente, pela cabala, eu preferia que fosse Brasil com Z, não Brasil com S, ó. Segunda-feira, eu entrevistei uma pessoa, o Caio, e ele me falou sobre, por exemplo, que ele fez o mapa do presidente, né? E vamos ver se deu, mais ou menos, pelo que você deu. Você pode... Porque deu que o... Ele falou, ó, o presidente, eu não ia muito com a cara, mas depois que eu fiz o mapa astral dele, eu senti que ele é um dirigente, que ele é um guerreiro, e... Perguntei, você tem aí como falar por cima, assim, mais ou menos, o que deu no céu pra gente também, porque o povo quer saber, né? O povo quer saber. Ele tem números de liderança, sim, é claro, né? Tem o oito no mapa dele, ele tem a disciplina, ele tem quatro, são as expressões do nome dele, né? Só que, assim, nada adianta a gente ter belíssimos números no nome, todos os números são belos, mas cada um quer dizer alguma coisa, se a pessoa não faz o bom mundo nisso, não está conseguindo usar esse poder que ela tem, né? pra resolver a questão. Por exemplo, não quero, não sou partidária, não, eu não sou nem Bolsonaro, nem PT, hoje eu não sou mais nada disso, eu sou brasileira, né? Eu quero tanto que seja a direita, a esquerda, do meio, que venha alguém aqui e ajude a gente, independente de onde que partido seja, né? Mas aí... Desculpa. Mas desculpa. E se a gente pegar o nome do Lula, ele até incorporou o nome, o apelido dele e o nome dele, ele fez isso pela numerologia, né? E ele tem belíssimos números de diplomata, de liderança do planeta, etc., e a gente viu o que aconteceu, né? No decorrer do país. Então, assim, todo mundo com o nome de nascimento, a data de nascimento, veio aqui fazer alguma coisa nesse planeta. E isso que a numerologia revela. Olha, você veio fazer isso, seu nome, seu talento, e tem que fazer assim por esse caminho, né? Certo. Cabe cada um seguir o teu roteiro de vídeo? Não, né? Mas ele tem número de disciplina, assim, vamos ver se ele põe isso pra funcionar, né? Você viu que interessante, aí, ó, observe o nome da minha instituição. Indústria, saúde, Brasil, com Z. Boa. Tirou a sequência de disciplina. Tirou a... E você, com a data de nascimento da pessoa, você consegue pegar rapidinho alguma coisa? Por exemplo, a pessoa, ela quer... Porque tem... Que nem tem pessoas que me chamam e falam, olha, eu quero duas, três perguntas rapidinho. Você consegue também? Ah, não é tão simples, não. Assim, a gente não consegue... Por quê? A gente tem que analisar o nome da pessoa inteira, a data de nascimento, que vai desdobrar em outras equações matemáticas. Então, eu preciso fazer uma planilha cheia de números, eu olho para essa planilha e aí eu consigo responder. Como são várias equações matemáticas de cabeça, assim, gente, eu não consigo. É humanamente impossível. Mas, assim, a gente tem algumas características do dia do nascimento. Por exemplo, quem nasce no dia 1 são pessoas de liderança, pessoas que são pioneiras, as pessoas que nascem no dia 2 elas são mais cooperativas, as que nascem no dia 3 e dia 30 são mais expansivas, quem nasce no dia 4 tem habilidades manuais, tem disciplina dentro dela, quem nasce no dia 5 é artista, flexível, quem nasce no dia 6 são os cuidadores, os enfermeiros, os médicos, dia 7 os bruxos, e assim vai, até o dia 30. Então, tem algumas características que depois eu deixo, Dorin, se você quiser colocar na live, eu deixo as características de quem nasce no dia tal e qual o dom de personalidade que a pessoa tem em detrimento daquele dia. Olha, legal, legal, eu fiz agora um mês retrasado, já fiz meus 52 anos, você vê, eu estou 7, né? Você fez que dia, Dorin? Eu fiz 31 de março, 31 do 3. Aí, tem o dono da comunicação que é o 3 e o 1 que é a liderança aí, ó. 68 ainda. 68? Não, já sei lá, 68. 1968. Deixa eu ver o seu destino, peraí. Fala aí, Opa, vai ver o meu destino, tá vendo, amor? Fala aí, Díl. 31? É 31 do 3, 1968. 1968. O nome, 68. Olha, deixa eu ver se é isso mesmo. 31 do 3, de 1968. Estou aqui para a calculadora, viu? Do jeito que eu tive mesmo. Ó, o Dorin, ele tem uma estrada número 4, né? Que é o destino 4, que é o destino da concretude, o que veio mesmo para realizar as questões de comunicação, né? E está na estrada da concretude, de realizar. Então, você põe na mão do Dorin, ele faz, né? Não é uma pessoa que vem empurrando para a barriga, não. Deu na mão dele, ele faz o que tem que ser feito, né? É uma das características que ele tem. É que desenrolar, né? Como um bom filho de Ogum. Como um bom filho de Ogum. Muito legal, né? Aí, ó, cavaleiro aqui atrás. Que lindo, seu senhor Jorge aí, Ogum. Sabe, qual é a saudação dele e do Ogum? Não, o que é caboclo, né? É, o que é caboclo. o Guiê, né? O Guiê? O Guiê, o Guiê. Esse, 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 o Guiê, o Guiê. O meu, o meu e Farreia. Farreia, esse, ó. Ah, Donessa, o que que você vê pro Brasil agora, com essa pandemia aí, se você viu alguma data, se você sentiu alguma coisa, o que que você tem de mensagem na numerologia, em tudo isso que, eu sei que você deve ter feito vários estudos já, com a numerologia, sobre isso. Bom, a gente viu, né, até, foi muito legal que corroborou com o que a Kátia Gaia falou ontem, né, que ela também é numerosa lá com a crise da Pascual, e corroboro com o que ela falou também como numeróloga, ela e eu, que a gente vai passar uma fase difícil, né, esse ano, é um ano de justiça, né, então, assim, nada vai ficar escondido embaixo do tapete, gente, não é só o Brasil, é todo mundo, então, todas as nossas mazeras vão ser expostas para a gente poder tirar isso da frente, né, para começar o ano que vem, que é uma energia do 5, mais flexível, mais calma, né, então, depende do que a gente vai fazer esse ano, né, principalmente a questão da disciplina que a gente precisa ter como povo, e a gente realmente está vendo que isso não está muito certo, né, a gente vê muita falta de disciplina dentro do povo brasileiro, e se a gente trabalhar bem unidos com disciplina, a gente consegue vir ao jogo, acho que já em 2021, né, que é a energia do 5, versatilidade, leveza, criatividade, né, então, dependendo de como a gente vai passar agora, e vamos ver lá na frente, o mundo que vem, cuidado, mas é difícil, professor, né, eu sei que você tem um compromisso agora, 16, eu também vou entrar com o médico agora, que ele vai falar sobre a experiência dele com o coronavírus, é, para encerrar, tem uma pergunta aqui, o que que significa 22-22, tudo da 22-22, foi a nossa amiga aqui, Oi, Elisângela, depende de horário que você está vendo, é horário, né, 22-22, o 22 na numerologia, a gente fala que é um número intuitivo, colaborativo e expansivo, né, então, seja lá o que você está fazendo na sua vida, não sei o que, mas o universo está pedindo para que você seja, primeiro, colaborativa com as pessoas, expansiva com as pessoas, intuitiva com as pessoas, né, então, escuta esse recado, né, não sei exatamente o que você estava pensando quando ouviu esse horário, mas é um recado interessante, né. Outra coisa, as pessoas têm muito cisma com 13. Ah, não, mas isso daí é uma questão nossa mal explicada, vamos dizer assim, porque o 13, para a gente, aí você também entende na questão do tarot, tem a ver com transformação, né, então, depende do tipo de transformação, por exemplo, eu estou passando por um arcano difícil no meu nome, né, que é um arcano meio parecido com o 13, que é o 12, né, assim, traz transformações profundas na vida da gente, se a gente passar resignado pelas transformações, a gente renasce, senão você morre, né, a morte de algo que não serve, a morte de uma relação que já não serve, não quer dizer só morte física, é transformação, né, a gente vê isso como transformação, não tem nada de mal sorte, nada, né. Eu queria te agradecer, queria que você deixasse seus contatos, senão a pessoa pode entrar em contato, transfiro para você automaticamente, Bom, gente, eu agradeço a todo mundo, Wagner, a Karen, somos queridos, eu sou fã do canal aqui, sigo também, eu vejo direto, um beijo para a Cris de Pascoal, que eu amo de paixão, a dona, a dona Vilma ontem, incrível, eu sei que bom, é a louca, eu conheço a dona Vilma no canal do Flávio Vale, né, e assim, é incrível a dona, é incrível mesmo, mas assim, gente, como eu não sou muito expansiva nas redes sociais, eu acho que vocês podem deixar aí o, procurar o Vale da Dorinha, a Karen, aqui pelo TV Galáxia aqui, e qualquer coisa eles me façam contato, não tem problema. Tá bom, querida, muito obrigado, pessoal, só vou tomar mais um cafezinho, tô entrando já com o doutor André, obrigado, Tânia, bom de sempre. Tchau, tchau. Beijo, tchau, obrigado. Obrigada eu, querido, um grande beijo. Tchau. 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 Tchau.